Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, faz o pixi galera, faz o pixi, é isso mesmo. Vitória de 1 a 0 do Leão Azul sobre o Vitória do Espírito Santo. Exatamente, para aqueles que estavam mais céticos, achando que o Remo ia pegar uma peia do Vitória do Espírito Santo, porque o Vitória do Espírito Santo vem fazendo um grande campeonato capixaba, o Remo também é líder do seu campeonato, do campeonato paraense, e vem fazendo um bom campeonato. E eu vinha dizendo isso, calma gente, calma, não é assim, o Vitória não é nada do que aparenta ser. Ah, mas Jorge, o campo deles é ruim, mas está ruim para os dois, vocês viram hoje, o campo estava ruim para os dois. Tanto o Vitória quanto o Remo não conseguiam trocar passes. O próprio Vitória, que já conhece o gramado, teve muita dificuldade também, tanto que o jogo hoje foi aí na base das bolas aéreas. O Vitória só chegava na frente na base da ligação direta, e às vezes também com bola parada nas cobranças de falta, nas cobranças de escanteio, enfim. A verdade é que o Vitória do Espírito Santo não trouxe aí tanto sufoco para o clube do Remo. O Vinícius que veio trabalhar de fato somente no finalzinho do segundo tempo, teve um chute ali no primeiro tempo que ele pulou, chegou a fazer algumas defesas, mas defesas muito tranquilas, digamos assim, não fáceis, mas tranquilas. E no finalzinho aí do segundo tempo ele pegou aquela cabeçada, que o jogador do Vitória subiu sozinho e conseguiu cabecear. Foi uma das poucas vezes que a zaga do clube do Remo hoje falhou, pelo menos na minha opinião, tá? A zaga hoje foi muito bem. Essa dupla formada pelo Diego Guerra e pelo Ícaro está dando uma liga muito boa. Hoje eles não fizeram a linha de impedimento, tá? Não fizeram, pelo menos não conseguiu perceber essa linha de impedimento, o que deixou a zaga mais tranquila, mais forte, tá? Então assim, o Remo hoje ganhando todas as disputas, praticamente todas as disputas na sua zaga, tanto por cima quanto por baixo, fazendo com que o time tivesse mais tranquilidade, até mesmo para sair jogando naquela primeira linha de ataque, naquela primeira linha feita também da marcação. Que é composta dos zagueiros e dos laterais, tá? Como eu falei, o Vinícius não teve tanto trabalho. Diego Guerra e Ícaro fizeram uma partidaça, os dois, grande partida dos dois, tá? O Lucas Mendes, na minha opinião, fez uma boa partida também, apesar de não apoiar tanto. Até porque o Diego Tavares, que estava no mesmo lado dele, apoiava mais, vinha mais para a linha de meio de campo. Ele estava descendo mais para a linha de meio de campo, tentando compor ali a marcação. E quando ele ia anotar que ele também não estava bem, ele não estava bem. Diego Tavares já tem alguns jogos que não vem jogando bem. Mas enfim, o Lucas Mendes, na minha opinião, fez uma grande partida. E o Rai Lopes, infelizmente, foi mais abaixo, né? Teve aí uma partida mais abaixo do que a do Lucas Mendes, tá? Ele é muito voluntarioso e muito... Apoiou um pouco mais, um pouco melhor, digamos assim, defensivamente do que ofensivamente. Ofensivamente, errando muitos passos, errando cruzamentos, enfim. A parte técnica do Rai Lopes realmente deixa a desejar, tá? Mas, mas, tem tudo aí para o garoto evoluir na mão do Marcelo Cava. No meio de campo, o grande xerife ali, jogando de terno, Anderson Schoa muito tranquilo, muito... com muita visão daquela área, né? Conhece muito daquela região ali, na proteção da linha de zaga, na proteção da defesa do Clube do Remo, muito tranquilo, dando aquele primeiro passo, sendo combativo. Você não via o Anderson Schoa dar um estirão, aquele pique muito grande para poder correr atrás, não. O Anderson Schoa sabe se posicionar e ele se posicionava muito bem. Então, fez aí uma grande partida também. O Richard Franco, um pouco mais à frente ali, como segundo volante, chegando um pouco mais na linha do Pablo Roberto e até se apresentando também, muitas vezes, perto da área. Também fez uma boa partida hoje. Se apresentou muito e recompôs muito também. Correu demais, foi um leão realmente dentro do meio de campo. E o Pablo Roberto hoje, apesar de não ser um camisa 10, foi ele que assumiu esse papel ali, essa condição de fazer a bola chegar com mais qualidade no ataque. E ele fez, tá? Ele flutuou entre as linhas. Ele estava dando esse passe, muita visão de jogo do Pablo Roberto. Ele fez uma jogadaça, onde ele deu a bola ali para o Pedro Vitor, que chutou, mas foi marcado impedimento, que na minha opinião não houve, né? Mas ele foi lá, conseguiu costurar a jogada. Então, assim, o Pablo Roberto hoje foi muito bem na partida. Muito bem mesmo, tá? Ele, para mim, seria o melhor em campo se não fosse o Velhinho. Velhinho Muriqui! Respeito o Velhinho, né? Velhinho Muriqui foi lá e, mais uma vez, decidiu para o Clube do Remo. Uma bola em que ele recebeu ali na lateral, fez a jogada toda sozinho, saiu levando todo mundo e, na saída do goleiro, deu um totózinho de muita qualidade, com muita frieza, para tirar do goleiro e botar no fundo da rede. Fechando o placar aí de 1x0 para o Clube do Remo e fazendo o Leão passar de fase na Copa do Brasil e embolsar cerca de 900 mil reais. Faz o Pix, exatamente. O Pedro Vitor, muito apoiador também, disputava muito ali, conseguia aproximar muito do Muriqui para tentar fazer as jogadas. Foi muito bem, pelo menos, na minha opinião, o Pedro Vitor também na partida de hoje. E quem deixou a desejar no ataque, mais uma vez, infelizmente, foi o Diego Tavares. O Diego Tavares parece que não rende, está muito complicado. Em algum momento ali do segundo tempo, acho que por volta de 20 minutos, eu até imaginei que ele fosse tirar o Diego Tavares para colocar o Pedro Vitor na direita e colocar o Ronald na esquerda. Continuar no 4-3-3 que ele vinha jogando. Porém, ele decidiu mudar para o 4-4-2 e depois mudou para o 5-4-1, quando ele colocou o Diego Ivo na zaga para fazer ali uma linha de 3 zagueiros junto com os dois laterais, fazendo uma primeira linha de marcação de 5 jogadores. Desceu os jogadores de... No caso, o único que ficou ali, que foi o Pedro Vitor. Desceu o Pedro Vitor para compor a segunda linha de marcação ali, junto com os volantes. Entrou o Pingo aí também, no lugar do... O Pingo entrou no lugar do... Acho que foi do Richard Franco, né? Enfim, entrou ali. O Pedro Vitor acabou descendo para essa segunda linha de 4 jogadores no meio de campo e ficando à frente somente o Fabinho. O Fabinho que entrou no lugar do Muriqui, né? O Muriqui já estava esgotado também. O Fabinho entrou para dar essa velocidade. Então, no final do jogo, faltando ali 5 minutos, 10, 5 minutos, o Marcelo Cabo decidiu fechar a porteira. Sabiamente decidiu fechar a porteira, porque o Vitor precisava fazer 2 gols. Já estava 1 a 0, segura todo mundo. Já estava... Todo mundo já tinha corrido demais. O jogo foi muito complicado. Foi muito mais brigado do que jogado, porque a bola quicava demais. Então, isso desgastou muito. Tanto os jogadores do Remo, quanto do Vitor também, tá? Então, assim, até para preservar esses atletas, ele decidiu ali fechar o Ferrolho, jogando 5 jogadores na primeira linha de marcação, 4 na segunda, deixando só o Fabinho para caso houvesse ali um contra-ataque, já que o Fabinho tem uma certa velocidade para isso. Acabou que o clube do Remo não teve grandes sustos, não passou grandes apuros. E como eu vinha falando para muitas pessoas, calma, gente. Calma que o Remo vai engrenar. Eu tenho certeza disso, tá? Vai da liga, esse time vai da liga. É lógico que não é esse time que vai na sua totalidade para a Série C. Vai chegar mais jogadores, tenho certeza disso. Mas agora, para o Paraense, para esse início da Copa do Brasil e da Copa Verde, esse time vai engrenar, eu tenho certeza disso, gente. Eu venho falando, calma, calma, não é assim. Ah, tem gente que diz, o Remo vai pegar a peia. Calma, não é assim. O Remo vem numa crescente. Pode não ser a crescente que a gente espera. A gente já queria o time pronto, já goleando todo mundo. Pode não ser essa crescente. Mas o Remo vem, sim, numa evolução. E eu tenho certeza que essa evolução não vai parar, tá? Essa evolução vai continuar e que o Leão vai engrenar. Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, de verdade. Peço que você que está aqui no vídeo até agora, que você se inscreva no canal, que acione o sino da notificação, deixa o like no vídeo, que isso tudo é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso Leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal tem a parceria da Bete Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix, com retirada imediata. Não perde mais tempo. Depois do vídeo, agora, vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código promocional, o código de afiliado, meu poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir a grana extra para 2023. Bete Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. Vou ficando por aí aqui, um grande abraço a todos vocês, a gente se vê no Baenão, 26 no Baenão, a gente se vê lá. Valeu, um abraço. Fui.